Olá Cristão! Olá Cristão! E aí Cristão! Dá licença aqui um minutinho. Deixa eu passar aqui um minutinho. Peraí, peraí, deixa eu passar aqui um minutinho. E aí Cristão! Vamos lá! E aí Cristão! E aí Cristão! O Lucas aprendeu a ser simpático. E aí Cristão! E aí! Pronto, o Cristão conseguiu. O Cristão conseguiu. Peraí, deixa eu passar. Bom, hoje dia 10, 10 de novembro de 2023, o Cristão Praga Bosch conseguiu o autógrafo aqui de Bolsonaro. Aqui ó, nos selos. Conseguiu o autógrafo. Ele assinou aí direitinho? Ele assinou? Assinou aí, deixa eu ver. Cadê, cadê? Mostra aqui, mostra aqui. Mostra aqui, assinado aqui. Mostra aqui, André. Ele assinou não? Não dá pra ver não. Hein? Não dá pra ver. Escute! Assinou, assinou aí. Assinou. Tá assinado sim. Peraí, peraí. Cuidado, não passa a mão não. Peraí, peraí. Deixa eu fotografar. É isso. Assinou também, é isso. Tá bom. Assinatura que Cristão conseguiu. Ele assinou aí, é por quê? Ah, tá. É, assinou. Tá assinado, tá assinado. Guarda aí no plástico, deixa secar. Não passa o dedo não. Passa o dedo não. Passa o dedo não. Assinatura de Bolsonaro aqui, ó. E aí, Megia Bolsonaro aqui, ó. Assinatura de Bolsonaro. Tá assinado aí.